Ó Senhor glorioso, Deus da perfeição Tu nos libertaste da extravidão Caminhando estamos ao Teu ar de amor E Tu ando sempre em hoje Na jornada estamos Para o céu, Senhor Nela encontraremos Provações e dor Mas jamais viremos A desfalecer Pela esperança De Teu rosto Vales e montanhas Nos farás canção Eu me levanto Oh Deus criado Nada nesta terra Pode nos parar Nada nos impede De te exaltar Já bem longe estamos Na jornada Na jornada Oh Deus Ele já contemplamos Pela fé Pela fé Os céus E a nova terra Que por nós estarás Que por nós estarás Onde com os santos Que por nós estarás Tu és 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 Tu és